Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Que alegria estar com você mais uma vez. O Frei fica sempre muito feliz. Estamos com o livro A Imitação de Cristo, meditando. Você que está chegando agora, já avançamos muitas coisas. Mas estamos no começo ainda. Tem muita coisa para a gente ver. Estou no livro 1, capítulo 18, parágrafo 3. Estamos falando sobre o exemplo dos santos. E os santos estão nos inspirando. Os santos estão nos inspirando. Vamos lá. Ocupavam utilmente todo o tempo. A hora que consagravam a Deus parecia-lhes breve. E a grande doçura da contemplação fazia-os esquecer a necessidade de refazer as forças. Renunciavam a tudo, riquezas, dignidades, honras, amigos e conhecidos. Do mundo nada desejavam possuir. Tomavam apenas o necessário para viver. Desolavam os ocupar-se dos próprios corpos, mesmo em caso de necessidade. Permaneciam pobres das coisas da terra, mas ricos em graça e virtudes. Externamente conheciam o despojamento, mas por dentro a graça e a consolação divina os reconfortavam. Estamos aqui meditando a vida dos santos. E o que o Frei está lendo aqui neste capítulo não se aplica a um santo, mas se aplica a todos. E cada um de nós aqui tem uma devoção a um santo em especial. O que o Frei está dizendo aqui se aplica a todos os santos da Igreja Católica. Todos, 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 todos seguiram esse mesmo caminho. E olha que interessante, ocupavam utilmente todo o tempo. Não perdiam tempo. Se você quer ser santo, você não pode perder tempo. Não perdiam tempo. Ocupavam todo o tempo. Ocupavam o tempo com o Deus. Ocupavam o tempo com o trabalho sério. E não ficar desperdiçando o tempo. Com coisas que não te levam a lugar nenhum. E a verdade é essa. Estamos desperdiçando o nosso tempo. Estamos desperdiçando o nosso tempo com os celulares. Estamos desperdiçando o nosso tempo com o WhatsApp. Estamos desperdiçando o nosso tempo com o Facebook. Estamos desperdiçando o nosso tempo com redes sociais. Estamos desperdiçando o nosso tempo com o Netflix. Estamos desperdiçando o nosso tempo com novelas. Estamos desperdiçando o nosso tempo com conversas sem sentido. Estamos desperdiçando o nosso tempo. Os santos aproveitavam o tempo, ocupavam útilmente todo o tempo, viviam todo o tempo fazendo algo que seja útil. Então, se você quer ser santo, se você quer um caminho de santidade, você precisa rever como você está usando o seu tempo. Coisas úteis ou coisas inúteis? É a pergunta que você pode fazer. Para você saber se vale a pena estar fazendo algo, faça-se essa pergunta. Isto que eu estou assistindo, por exemplo, você está assistindo o vídeo do Frey agora. Algo que te leva a santidade, algo que te leva a crescer em Deus. Isto é útil ou é inútil? Então, você talvez vai dizer, opa, não, assistir o vídeo do Frey é útil? Assistir o vídeo de um padre que me fala do evangelho do dia é útil? Agora, assistir uma novela é útil ou inútil? Perder tempo com a Netflix é útil ou inútil? Ficar vagando nas redes sociais sem limite é útil ou inútil? A hora que consagravam a Deus parecia-lhes breve. Eles rezavam, eles oravam e o tempo que dedicavam a Deus parecia que passava muito rápido. Muitas vezes nós, quando vamos rezar, nós ficamos olhando para o relógio. Que horas que vai acabar essa oração? Rezamos um terço e queremos que ele acabe rápido. Rezamos um rosário e queremos que ele acabe rápido. Vamos para a missa e queremos que o padre pare de falar. Que acabe rápido aquela missa. Meu Deus do céu, isto não faz parte dos santos. Não, os santos quando estão com Deus, para eles, por exemplo, uma missa só de uma hora? Não, uma missa de uma hora é curta. Eles querem mais. Porque estar com Deus é bom demais. Estar com Deus é bom demais. Eu já ouvi dizer que tem lugares do Brasil, onde se o padre passar a missa de domingo, de 40 minutos, o povo vai embora da missa. Vai embora da missa sem a bênção, vai embora da missa de onde ela estiver. Porque eles só participam de uma missa de 40 minutos. Outros lugares que só participam da missa de uma hora, pronto, acabou. Meu Deus do céu, que pecado. Agora, a pergunta que eu faço para essas pessoas é Dificilmente você encontra um filme de uma hora. Você assiste um filme até uma hora, deu uma horinha, você para de assistir e acabou? Ou você vai assistir o filme até o final? Ah, meu Deus do céu. Um filme eu sou capaz de assistir até o final. E tem gente que a missa vai embora antes. Porque está demorando demais essa missa. É que essa pessoa está muito distante de Deus. Quando eu estou distante de Deus, quando eu não estou com meu coração nele, as coisas dele me chateiam, as coisas dele me incomodam, as coisas dele são chatas, as coisas dele para mim não tem sentido, Mas quando eu estou no caminho de Deus, quando eu estou no caminho da santidade, quando eu tenho união com Deus, o tempo que eu estou com Ele é pouco. É pouco. Era esse o sentimento dos santos. A hora que consagravam a Deus, parecia-lhes breve. E a grande doçura da contemplação fazia-os esquecer a necessidade de refazer as forças. Nem pensavam, até mesmo esqueciam que tinham que comer, que tinham que fazer outras coisas. Porque estar com Deus é a maior alegria de um santo. Estar em oração. Você tem que desejar orar. A primeira vez que eu vou falar sobre isso, esse altarzinho que você está vendo aqui atrás, é do Frei. O Frei mandou fazer. E é aqui que eu rezo. É aqui que muitas vezes eu rezo. E como é bom rezar. Aliás, o Frei aconselha você. Faça o altarzinho na sua casa. Geralmente as pessoas têm o altar, um lugar onde colocam seus santos de devoção. Então aqui no altar do Frei, eu tenho uma cruz de São Damião, que eu gosto muito. Aqui eu tenho um padre Pio, que eu gosto muito. Um padroeiro no sacerdócio. Aqui eu tenho Francisco de Assis, que eu gosto muito. Gosto demais de Francisco de Assis. Eu tenho aqui a relíquia de primeiro grau. Eu tenho aqui a relíquia de primeiro grau da Santa Gema Galgani. Eu tenho aqui um incenso, que quando eu rezo eu gosto de acender um incenso. Eu tenho aqui uma relíquia de São Miguel Arcanjo, a pedra do Monte Gargano. Eu tenho uma imagem de São Miguel, que eu amo tanto. Tenho aqui uma imagem de Santa Teresinha. Tenho aqui atrás a minha Nossa Senhora de Guadalupe. Aqui nós temos uma lamparina. E esse altar, ele está dentro do meu quarto. Porque tem muita gente que coloca o altar, e agora essa direção é muito importante para você. Tem muita gente que está colocando o altar na sala. Só que preste atenção. Na sala você não reza. Na sala é o lugar da TV. Na sala é o lugar onde você acolhe visita. Na sala é o lugar onde você não tem intimidade com Deus. Então tem muita gente tendo altares. Tem gente que nem altar dentro de casa tem. Então se você não tem altar dentro de casa, faça o seu altar. Porque você tem o altar da sua televisão. Todo mundo tem a sua televisão dentro de casa. Todo mundo tem uma TV dentro de casa. E olha, eu já fui em casas pobres. Pobres, pobres, pobres. Mas a TV está lá. Todo mundo tem sua TV. A maioria das pessoas tem TV. Então se você tem TV, pelo amor de Deus, não tenha só o altar da televisão, mas tenha o altar de Deus. Na sua casa tem que ter o altar de Deus. Onde você coloca a sua cruz. Onde você coloca os santos. Onde você coloca a sua devoção. Mas preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. No que eu estou lhe dizendo. Este altar precisa estar no lugar onde você pode estar a sós com Deus. Então, na minha opinião, o melhor lugar para um altar estar é dentro do teu quarto. Nos Estados Unidos, fora do país, na Europa, é costume dentro do quarto ter aquele outro quartinho. Então ali muitas pessoas podem talvez fazer o seu lugar de oração. Mas no Brasil não é muito comum isso. Não sei. Eu sei que você tem que ter um lugar aonde você fecha a porta e ali você ora. E a sala não é um bom lugar para isso. A sala é um lugar onde passa todo mundo, onde chega todo mundo, onde todo mundo quer fazer as suas coisas. Você precisa ter um lugar de intimidade. Aonde você passa horas com Jesus. E quando eu falo quarto, por quê? Porque aqui é meu quarto. Aqui eu rezo. Aqui eu fecho a porta. Aqui ninguém me incomoda. Quando fores orar, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu pai em segredo. Aqui ninguém me vê. Aqui eu rezo. Aqui eu apago as luzes. Ligo só a luz desse altar que tem aqui. E fico orando, fico orando, fico orando, fico orando. E isso vai alimentando minha alma. Então você, por que o Frei te aconselha no seu quarto? Porque você, mulher, vai falar, marido, agora chegou a hora de orar. Você sai do meu quarto, sai do nosso quarto, fecha a porta do quarto. É a mulher que vai rezar sozinha. Depois é a vez do marido. O marido vai fechar a porta do quarto e vai rezar sozinha. Claro, vão rezar juntos? Vão. Mas nós temos também que rezar sozinhos, diante da presença de Deus. Isso que o Frei está falando é muito importante. Porque não existe santidade se não houver uma vida de oração. Não existe santidade se eu não gastar tempo com Deus. Faça o teu altar. Faça o teu altar. Aliás, esse altar que você está vendo aqui, debaixo dele é uma cômoda. Debaixo dele eu guardo roupas. Então, olha que legal, você pode aproveitar o espaço do seu quarto. Você pode falar, mas no meu quarto não tem mais espaço? Então, coloque em cima da cômoda, de alguma coisa. No meu quarto também não tinha mais tanto espaço. Mas, olha aí, virou cômoda e altar. Ah, bonitinho, aqui eu rezo. Aqui eu rezo. Eu tenho um lugar onde eu rezo com todos, mas eu preciso ter o lugar onde eu rezo eu e Deus. Então, você precisa ter o lugar na sua casa onde reza você e Deus e mais ninguém. E você vai crescer. É ali que você vai rezar o seu rosário. É ali que você vai adorar. É ali que você vai orar. É ali que você vai chorar. É ali. É ali. Amém? Eu nem sabia que eu freio a falar isso. Mas é importante. Renunciavam tudo. Os santos renunciavam tudo. As riquezas, as dignidades, as honras, os amigos. Aliás, o vídeo já ficou longo. Eu sigo na próxima. Eu sigo no próximo. Eu quero parar nisso. Os santos dedicavam o tempo a Deus. Façam o teu altar dentro da tua casa. Eu sinto que é isto que... Aliás, filhos e filhas espirituais que acompanham o Frei. Façam o altar dentro da tua casa. E talvez tenha muita gente que está me escutando e está dizendo assim, de fato, Frei, o meu altar é na sala. E na sala, dificilmente eu rezo. Porque lá conversam, lá tem barulho, lá tem televisão. Então, eu estou dizendo, se você já tem o altar na sua sala, que bonito! É ali onde as pessoas estão chegando na sua casa e podem ver um altar na sala. Que lindo! É ali que vocês vão rezar em família. Que bonito! Mas, por favor, construa um altar dentro de um quarto fechado. Ou é o seu quarto, ou é um outro quarto. Um quarto onde você pode fechar a porta em qualquer hora do dia. Você não pode ficar esperando. Não pode ser a sala. Porque a sala, você tem que mandar todo mundo embora. Não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso. Tem que ser um lugar onde... É o teu quarto. Ali não tem problema. Ali você fecha a porta do quarto. Assim como você fecha a porta do quarto para se trocar e ninguém pode entrar, agora eu fechei a porta do quarto para orar. Eu tenho certeza que muita gente vai crescer espiritualmente obedecendo esse conselho do freio. Seguindo esse conselho do freio. Construa um altar na tua casa. No teu quarto. Um altar de intimidade. Você e Deus. E neste altar você vai colocar a sua devoção. Veja que o freio foi apresentando o altar dele. Depois eu posso até apresentar mais de perto para você. Mas a sua devoção. Coisas que te inspiram. Não pode faltar a cruz. Não pode faltar a cruz. Não pode. Os santos de devoção. A sua Virgem Maria de devoção. Se você tem relíquias, as suas relíquias. Eu gosto de queimar incenso. Incenso na presença de Deus. Não aquele incenso esotérico que você compra nas casas de espiritismo. Não. Não é isso que o freio está falando. É o incenso da missa. Porque quando o incenso sobe a tua oração que sobe a Deus o freio gosta. Como eu gosto. Quantas vezes eu coloco uma música gregoriana. Parece que não. Mas é. O freio gosta. Coloco um gregoriano por trás. Ou então eu coloco um fundo só de piano. Um fundo musical que te traga paz. Que te traga intimidade com Deus. geralmente o freio usa o gregoriano o canto gregoriano e ali aquele canto gregoriano vai te levando vai te levando e ali eu converso com Deus ali eu leio a palavra ali eu leio liturgia das horas é aqui que eu choro é aqui que eu me refaço é aqui que eu me reanimo filhos e filhas isso é importante porque quem não tem isso fica fraco espiritualmente. quem não tem isso fica querendo fica carente na vida e fica chorando no ombro de um e no ombro de outro achando que vai resolver o seu problema sendo que o que nos dá força sendo que o que nos fortalece é Jesus e nós encontramos essa força na oração. Amém. Que Deus te abençoe. Olha, passa esse vídeo para tantas pessoas eu acho que muitos católicos precisam escutar a verdade sobre esse assunto muitos católicos precisam entender é preciso é preciso construir altares dentro de casa e não altares falsos porque esses altares que nós temos já dentro de casa uma Nossa Senhora Aparecida que fica ali no canto a gente não reza diante delas são altares que muitas vezes estão lá e enfeitam a nossa casa mas não são altares de oração. o Frei está pedindo para você construir de fato um altar orante aonde esteja no lugar certo aonde eu de fato fecho a porta e oro todos os dias e oro todos os dias e o bom de ter um altar assim dentro do seu quarto é que toda vez que eu entro no meu quarto eu lembro que eu tenho que rezar toda vez eu entro aqui eu vejo esse monte de santaiada aqui eu já entro inspirado eu falo não, não posso eu tenho que rezar eu tenho que orar eles me chamam a orar quando no seu quarto aliás eu digo eu dou outro conselho no teu quarto não devia ter televisão eu não estou falando que não pode não estou falando que é proibido não estou falando que é pecado não mas eu trocaria eu tiraria a televisão do quarto eu colocaria o altar só quarto é lugar de descanso quarto é lugar de de oração eu tiraria eu tiraria eu tiraria casal eu tiraria eu tiraria a televisão deixa ela na sala deixa ela na sala deixa ela na sala você vai ver segue esse conselho do freio faça do teu quarto lugar de oração e isso que eu estou aconselhando não é não é que eu quero levar o convento pra sua casa não não esse conselho não é não é do convento esse conselho é pra toda família cristã é pra toda família católica toda família católica construamos altares de oração e fiquemos na presença de Deus como santos o tempo que eles permaneciam na presença de Deus parecia eles breve que Deus te abençoe que Deus te inspire altares para ele ser adorado para ele ser amado tenham certeza que sua vida vai mudar que Deus te abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Amém